Confira agora os 7 motivos para você plantar o saquinho de chá. Bom dia! Então vamos aí ao primeiro motivo. O chá é feito de ervas, né? E essas ervas contém ácido tânico, que ao você colocar no solo, ele se decompõe e vira aí um composto orgânico. Segundo motivo. Você pode abrir o saquinho de chá e colocar ao redor das plantas. Assim você vai afastar pragas. Os insetos sentem o odor do chá e faz com que afastem os insetos, as pragas, que mastigam as folhas aqui das suas plantinhas. Abra o saquinho de chá e coloque aqui dentro. Coloque aqui. Isso vai evitar com que as pragas ataquem aqui, olha, as folhinhas dessa rúcula. Rúcula não, é rabanete. As folhinhas não vão ser atacadas. O terceiro motivo é top 10. Se você tem gatos e cachorros em casa que são bagunceiros, Deus me livre um gato deitar aqui em cima do vaso do meu pepino. Acabo com o meu pepino. Então o que eu vou fazer? Olha, eu tenho um sacão de chá daqueles que colocam dentro da água. Ou um saquinho pequenininho e vou colocar em cima do vaso. Assim vai evitar com que o gato deite aqui em cima do vaso. E isso aqui ele vai devagarzinho se decompondo e depois você pode incorporar a terra do vaso. Top! O quarto motivo é lindo demais. O chá pode virar um jardim florido. Sabe quando você faz chá de camomila? Só que não deixe ferver, ferver esse chá junto com a camomila, certo? Você vai colocar a camomila aqui dentro e depois coloque água quente. Tampe e deixe 10 minutos para você usufruir do seu chá, certo? Assim as sementes elas se mantêm. E quando você joga ali no vasinho das plantas, eles germinam. Vamos ao quinto motivo. Minhocas. Isso, as minhocas também adoram chá. Coloque saquinhos de chá dentro do seu minhocário. Alimente as suas minhoquinhas com chá. Chegamos aí ao nosso sexto motivo. O sétimo é top. Mas antes da gente falar no sexto motivo, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Porque aqui na Horta do Dichá nós temos dicas e dicas maravilhosas para você. E já deixa o seu like para mim também, tá? Vou botar uma meta nesse vídeo. É, 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 é. Cinco mil likes. Nossa, que metona. Meu Deus, eu vou suar aqui. Se o vaso das suas plantinhas seca com muita facilidade, é isso mesmo. Coloque chá. Use um saquinho de chá. Como você adivinhou? Faça um buraquinho aqui no seu vaso, e enterre aqui o saquinho de chá. Isso aqui absorve umidade. E a terra do seu vaso vai se manter úmido por mais tempo. Ah, que dica maravilhosa, hein? Já se inscreveu aqui nesse canal? E tcharam! Chegamos ao nosso sétimo motivo. Top, top, top 10. Deixa até levantar aqui para falar com você. Quando você reutiliza todos os saquinhos de chá aqui na nossa hortinha, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando o planeta. É isso mesmo. Sustentabilidade. Nós reduzimos o lixo do planeta, e o planeta agradece em forma de natureza. Os cachazinhos de camomila. Dos sete motivos, qual é que você mais gostou? Escreve aí nos comentários para mim. No link abaixo, também deixei o e-book de como fazer uma horta orgânica em casa. Ok, não deixe de acessar. Até mais. Tchau, tchau!